O que é que você quer dizer? Meu Deus, não é a diferença! É tudo assim? É isso aí. Ela é... É... Mas é a diferença você ver com a gente? Sim, a gente vai para mim. É uma diferença que você quer dizer. Ahn? Isso aí. Vamos lá! Como você quer dizer? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.